Trave, a bola que vem cruzada, o Kaique com o Fagner, o Fagner fica no chão, bola no travessão, o Elton Paulista pega um belo chute, praticamente sem ângulo, consegue uma puxada em direção ao gol e empata o jogo na Arena Corinthians, 1 a 1 William, ficou a dúvida se teve falta no Fagner. Pedro Henrique vem aqui, o Romeiro parte em direção a bola, o Pedro Henrique dividiu com o David Brás, lance normal pelo jeito, ele cabeceia contra o David Brás, o Romeiro vem para a disputa ali, a frente do goleiro Vanderlei. O Fabiano Apose, o torcedor conhece, foi dito no primeiro tempo pelo Mauro, 11 gols ele tinha feito contra o Corinthians, fez na carreira, 12 contra o Vasco, agora com a camisa do Vasco ele empata, o Corinthians passa a ser também. E surpreendentemente com menos de 3 minutos no segundo tempo, o Vasco empata o jogo. O São Paulo empata, o Gilberto desviou e a torcida corintiana clama por pênaltis, dá uma olhada aí ó, bate no cotovelo do Nucan. Vamos ver o lance, Vilaron. Ah já, tá com a mesma linha ali, tudo bem aqui. Vilaron, levantou, mas o Bandeira também, levanta e marca. Vilaron, reserva. E aí ó, tabela, chuchou, batendo para o Michael, aí a devolução. E aí ó, tabela, chuchou, batendo para o Michael.